Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Queremos agradecer, primeiramente, a Deus por esse privilégio de poder estar aqui. Quero agradecer ao nosso pastor, nosso pastor-presidente Ailton José Alves, à nossa querida irmã Judite, ao nosso coordenador, Elton Carlos, à nossa esposa irmã Ruteã, pelo privilégio de poder estar aqui. Antes de agradecer, eu quero deixar aqui um versículo, esse encontro em Salmo 40, e os cinco que diz assim. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas de ti. Quero aqui contar o que Deus fez, realizou na minha vida, na vida da minha filha. Quando o Senhor me deu o privilégio de ser mãe, pela segunda vez, eu tenho um filho, e o Senhor me deu o privilégio da segunda gestação. Quando eu fiz todos os exames que uma gestante faz, todas as ultrações, todas as minhas gestações, as duas foram gestação tudo normal. Eu nunca tive nenhum problema de saúde em relação à gestação. E ali eu era acompanhada todos os meses, né, ali com a minha médica. E ali chegou o dia, né, de eu ir para a maternidade. Nesse dia eu estava só, meu esposo estava trabalhando, estava viajando. Ele ia chegar no dia seguinte. E ali eu fui para a maternidade juntamente com a minha mãe, juntamente com o meu irmão. E ali estava marcado, foi um feriado de carnaval. E ali eu cheguei ali naquele lugar, né, a minha médica já estava ali aguardando. Ela pediu para chegar cedinho, pois tinha um outro parto também para fazer. E ali naquele momento, né, eu estava muito assim triste, porque o meu esposo não estava comigo. Mas ali eu fiquei ali orando ao Senhor. E ali a médica, ela chegou na recepção. Eu percebi que ela estava um pouco apressada. E ela disse assim para mim, A gente vai entrar, seu irmão ficou aí, resolvendo, né, todos os papéis para poder fazer o internamento. E você vai entrar para a gente adiantar. E ali eu entrei, eu lembro-me que eu vi, né, aquele nome ali na frente, o centro cirúrgico. E antes de sair de casa, eu orei ao Senhor, convidei Ele, né, para ir comigo. Mas quando eu cheguei ali, eu olhei ali para aquela sala. E eu olhei para aquele nome ali, orei, fiz outra oração. E eu convidei ao Senhor para que entrasse ali comigo. Pois eu não sabia o que iria acontecer ali dentro. Um dia antes, até aquele momento eu não tinha ainda convidado ninguém assim para assistir o parto. E um dia antes, eu estava assim, muito inquieta em casa. Já no finalzinho da noite, eu convidei minha sobrinha para acompanhar ali o parto no momento, ali para tirar foto, para guardar de lembrança. E ali a minha sobrinha me acompanhou. E na hora que eu entrei na sala, ela entrou juntamente comigo. E ali começou os procedimentos, né, eu tomei anestesia. O médico conversou comigo, ele me deitou ali. E ali começou o procedimento da cesárea. Mas naquele momento ali, né, aconteceu um acidente muito grave. Né, quando a médica ali naquele momento, né, que ela deu o primeiro corte. Pois eu conversando, não sou da área de saúde, mas eu conversando com a médica. E ela disse que é sete camadas para poder chegar o bebê. Mas ali foi um corte só que ela deu o primeiro. Já atingiu a cabeça da minha filha. Né, e o corte pegou do começo da sobrancelha até atrás na cabeça. Abriu de um canto a outro. E ali foi um... Eu vi um desespero muito grande na sala. Porque a gente ficava esperando, né, para pegar a criança. Tinha um pano assim na frente, ouvindo aquela agonia, aquele desespero. E ela olhou para mim e disse assim, você levou alguma queda? Eu disse, não. Ela quis alegar alguma coisa. Eu disse, não. Ela, fique tranquila, nada não. E a minha sobrinha ali, elas tentaram tirar da sala e ela disse que não ia sair. E ela continuou ali, né, filmando, tirando fotos. E ali naquele momento foi um desespero. Os médicos que estavam ali, a equipe médica, falou que a médica saiu da sala correndo. Eu fiquei ali aberta. E aquela criança estava dentro do meu ventre ainda. Né, e quando viu, só vi o crânio dela, né, de fora. Puxou ali aquela criança e quando eu vi que levou assim do lado. E eu vi o couro dela assim, da cabeça para frente, o outro para trás e só o crânio de fora. E essa criança gritava muito, chorava muito mesmo. E foi um desespero muito grande. A minha mãe estava lá fora até aquele momento, não sabia de nada que estava acontecendo. Mas o Senhor, né, ele chegou primeiro e livrou a minha filha da morte. E naquele momento foi feito, né, a cirurgia ali, costurou ela, mas teve que abrir novamente. Pois ela nasceu com bastante cabelo e ficou o cabelo no crânio dela e tinha que abrir para poder lavar cru. E foi feito aquele procedimento todo. Ela levou ela para a UTI. E ali naquele momento eu comecei a tremer, tremei bastante. Deram injeção, me apagaram ali. E ali quando foi às 10 horas da noite, a minha filha estava ali na UTI. E eu cheguei lá para amamentar, ela estava lá, né, enfaixada, né. E foi um grande livramento que o Senhor, ele concedeu a Cailane, né. E hoje eu estou aqui contando. E naquele momento, dois dias depois, a médica, ela chegou para mim e ela pediu a mim desculpa. Diz que não sabia como foi aquilo ali que aconteceu. Ela lhe pediu perdão, pediu desculpa a mim. Eu não coloquei a médica na justiça porque a justiça maior é o Senhor. E o Senhor, ele fez grandes coisas. Um ano e meio, um ano e meio, né, o Senhor, ele me deu uma grande vitória, né. Porque ele não precisou de eu colocar na justiça. E quando foi com um ano e meio, quando minha esposa chegou no banco, estava ali uma quantia que dava para eu mobiliar a minha casa todinha. E o Senhor chegou e deu uma grande vitória. E eu estou aqui, né, contando, agradecendo a Deus pelas maravilhas que eles têm feito na vida da minha filha. O milagre foi muito grande, né. Os médicos até disseram para mim, ela ia ficar com alguma sequela. Ela ficou com o cabelo de duas cores. Mas depois, com o passar do tempo, né, voltou ao normal. Ela não precisou de medicações nenhuma. Ela assinou um laudo, né, explicando tudo o que aconteceu. Se responsabilizar para dar as medicações. Mas não foi preciso. Porque o Senhor, ele chegou primeiro. Então, você que está aí, não sei qual é a situação que você está passando. Se está aí no leito do hospital. Se está passando por alguma dificuldade. Creia que o Deus que nós servimos, ele é poderoso para fazer. Então, como ele fez na vida da minha filha. Ele pode fazer também na sua vida. Né. E aqui, está a minha filha aqui. Né. Eu estou aqui agradecendo. A Deus, por tudo que ele tem feito. Hoje, eu não poderia estar aqui com ela. Mas Jesus, ele chegou primeiro. Ele deu um grande livramento. Livrou minha filha da morte. E eu dizia, Deus, e agora, Jesus? E o Senhor, ele chegou na vida da minha filha. E eu estou aqui contando das maravilhas que Deus fez. Então, ele pode fazer na sua vida também. E eu estou aqui glorificando ao Senhor. Dizendo que Ele pode. Que Ele faz. Ele livra. Ele cura aquilo que você não pode fazer. O meu Deus, Ele faz. E eu só tenho que agradecer a Deus. Por essa tão grande bênção. Hoje está aqui, Cailane. Contando as maravilhas que Deus fez. Tem uma cicatriz na cabeça, né? Muito grande. Mas o cabelo cobre. Está aqui. Adorando e exaltando o nome do Senhor. Dizendo que Ele pode. Dizendo que Ele faz. Então, creia que o Deus, a quem você serve, Ele pode livrar você. Ele pode tirar você dessa situação. Assim como Ele fez na minha vida. E que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer. A minha família, né? Mandar um abraço para meu esposo. Para meu filho. A minha Nora. E toda a minha família. Todos os meus amigos. Que estão ouvindo. Que Deus nos abençoe. Pela oportunidade.